Olha o quanto Jesus é maravilhoso, escute esse louvor Havia uma grande festa em Jerusalém E o mestre ali em Betesda vinha se encontrar Andando pela multidão de enfermos O Senhor Jesus com um certo homem começou a falar Trinta e oito anos, já fazem, eu estou aqui Neste leito amargo, triste, sem sequer sorrir Minha vida é vazia, não encontro saída Uma solução Sempre que o anjo vem, não tenho ninguém Que me estenda a mão Você não precisa de tanque Você não precisa de anjo Você não precisa de água Para te curar Você não precisa de homem Para o tanque te levar Pois eu sou o filho de Deus E vim pra te curar Glória a Deus Só Jesus Para nos trazer o refrigério Vendo então Jesus Aquele homem Com eterna compaixão Se compadecendo Se compadecendo Daquela vida Sem ilustração E era tão vazia Pobre que sofria Não conhece o amor Disse então Jesus Disse então Jesus Se levanta e anda E ele então andou Você não precisa de tanque Você não precisa de anjo Você não precisa de água Para te curar Você não precisa de homem Para o tanque te levar Pois eu sou o filho de Deus E vim pra te curar Você não precisa de tanque Você não precisa de anjo Você não precisa de água Você não precisa de água Para te curar Você não precisa de homem Para o tanque te levar Pois eu sou o filho de Deus E vim pra te curar Pois eu sou o filho de Deus E vim pra te curar Amém